Eu não sei vocês, mas eu sou fã do Kleber Machado. Além de um grande narrador, o cara é um dos maiores filósofos do Kais Kais que eu conheço. Além de ser um profissional muito pontual. Sempre há uma discussão muito pontual. A pontualidade faz parte, não tenho dúvida. Você não pode esquecer, né? É pontual. Brinquei da crise aérea. Houve uma crise aérea? Houve. A vida inteira? Não. Todo o tempo em que o Brasil teve transporte aéreo, houve crise? Não. Mas houve uma? Houve. A discussão é pontual? É. Mas não é, porque é estrutural. Não entendi nada. Cuíno nacional da Mercedes, desse novo protocolo. Ih, rapaz, que loucura! E até quando o assunto é futebol, Kleber Machado vai longe nos seus devaneios. Eu tenho a impressão que ele é tão genial que a humanidade ainda não é capaz de acompanhar o seu raciocínio. Tem o gênio, tem o quase gênio, tem o craque, tem o quase craque, entendeu? Agora, tudo bem, mas se você for pegar na história, talvez vocês encontrem 20 caras que vocês viram jogar que foram melhores que o Kaká, na opinião de vocês. Sendo que esses 20 caras talvez não joguem mais bola. Entendeu? Pô, quem jogou mais? O Kaká ou o Pelé? Pra você. Pelé. Quem joga hoje na seleção? Dá pra botar o Pelé no lugar do Kaká? Pô, que Pelé? O de hoje? O de hoje não. Não dá. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Você foi claro? Não. Eu não sei se o Eddie Johnson tinha tomado o negocinho nesse dia ou se ele tem um pensamento além da compreensão humana mesmo. Pode fazer uma pergunta também, responda com sinceridade. Pra ser VIP na balada, dinheiro ou coletividade? Primeira coisa que eu quero te responder. Você é um cara bom e sabe como chegar. Chegar é importante porque chegar é importante ser do jeito que você faz. O jeito que você faz é o jeito de saber. Parabéns. Como é que é? Ana Maria Braga é uma pessoa tão iluminada que consegue extrair frutos até da fauna brasileira. Isso aí é um dom, eu acho. Então, eu sugiro que você já guarde. Guarde não. Faz a receita, experimenta. Não guarda. Come, depois você faz outra. Só pra dizer assim, ah, eu vou fazer no final do ano. Eu peguei aqui três xícaras de chá de castanha do Pará. Você viu que nós estamos usando o ingrediente nosso aqui, né? Da nossa fauna. Oi? Tudo errado, tudo errado. Infelizmente, o gênio da música João Gilberto nos deixou em julho do ano passado. Mas Ana Maria tratou logo de falecer com o Gilberto Gil. Amba da minha terra, Gilberto Gil, abrindo a nossa mãe a essa doçura de voz. Inclusive, essa frase agora é dele, de uma das músicas, de que a gente tem que pensar. Porque, diz ele, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. De jeito nenhum. Jamais disse isso. O Dudanagui foi lá no encontro e, em determinado momento, ele decidiu que faria uma análise complexa, né? Tão complexa que o Brasil tá tentando entender até agora. Eu acho que, em todos os esportes, mas no futebol, aqui, como é muito mais forte no Brasil o futebol, isso acaba sendo uma forma de extravasar. E, por exemplo, o termo viado, eu acho que ele pode ser reciclado no sentido de, o viado bicho, ele é heterossexual, normalmente, né? E ele tem uma postura assustada. Então, no caso, dá pra você brincar com isso, até porque eu acho que o humor é fundamental pra você transmitir a mensagem positiva com leveza e até atingir mais pessoas. Todo mundo aqui, por exemplo, concorda que o preconceito, a segregação por opção sexual é um absurdo e isso aí, eu acredito que é questão de tempo até isso ser resolvido. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas se o papo tá muito estranho, muito confuso, assim, no âmbito das pessoas, de comportamento, vamos pra área de exatas. Com vocês, o mestre dos cálculos, casa grande. Depois dessa aula, você nunca mais vai ter dificuldade em matemática na sua vida. Queria saber, de 1 a 10, quais as chances do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não, ao contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de... Não, de 0 a 10. De 0 a 10, pra perder? É. 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. É, você acha que o Corinthians tem 50% então de chance de perder esse... Um pouquinho, hã? Um pouquinho de mais de 50 pra ganhar. Um pouco menos pra perder, mas está muito próxima essa diferença. O Corinthians tem que fazer alguma coisa diferente nos jogos. O cara tá com um briga! Mas, ó, se você tem dúvida de como funciona o mercado de trabalho, questões trabalhistas, homem, mulher, eu recomendo você consultar a especialista no assunto, Cláudia Leite. É, geneticamente, a gente não é, como mulher, não é relacionado mais ao trabalho braçal, à força bruta, ao aspecto físico mesmo. A gente não é mais sensível. Eu tô usando uma palavra, grosso modo, porque eu tô meio que desenvolvendo a pergunta agora na minha cabeça, tô pensando sobre isso. Mas, é, eu acho que, assim, historicamente, a gente veio da costela de Adão, mas a costela de Adão, ela protege os órgãos, a costela sustenta. Então, é uma função que não desmerece a gente, muito pelo contrário, coloca a gente na condição de quem suporta e apoia. A gente não é mais sensível, os hormônios não fazem a gente ficar mais sensível, o homem não tem TPM, a gente não tem, é, uma estrutura, um corpo, que, que fazem com que a gente tenha um, é, sei lá, você entendeu mais ou menos? Não. Se fosse pra falar de todas as gafes da Nicole Balls, não daria pra eu colocar tudo só num vídeo, né? Se eu fosse cremado, eu ia pedir pra jogar um pote de purpurina junto. Sabia que uma vez eu pirei, que eu não queria entrar no mar, no rio, porque eu pirei, que eu engoli o cérebro dos outros, tudo queimado? Falei, como o povo joga no mar, então aquele pó de s*** de cérebro vai misturar tudo e comecei a pirar, não é uma trava na água. Mas faz sentido. O quê? Engoli uns 10 corpos de uma vez ali. Mas minhas presepadas favoritas da Nicole rolaram no programa Mega Senha. Limpo. Sujo. Sinônimo. Não, como que é? Pula. Pula. Caiu. Cai. Levanta. Bebida. Despeja. Na calça. Olha, foi um bom raciocínio. Chuva. Sol. O chuva, eu não entendi. A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora. Essa eu duvido. Messi. Jogador. País. França. Parabéns, menina. País. Brasil. Capital. Japão. Barbaridade. Essa vai pra galeria. Capital do país. Deputados. Políticos. Outra. Horizontal. Brasília. Sou eterno aqui nessa Brasília. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi. Valeu. Eu sou o Noji do canal 90. 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 A CIDADE NO BRASIL